MÚSICA 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 Agora sim, pra me ver o Ricardo Mendes, é o nome dele Alô, Joãozinho, é seu, né? Pra chegar aqui, não tem mais comentários, eu acho que tudo Alô, senhoria, tia O primeiro é que tu joga e procura quando tá com o meu ser Fica malhadinha, manda me beijar, meu bem E na luz final, a tua luz, eu deixo no lugar Embora a gente não abraça e ser marido Alô, safia, eu não ouvi Não Mãe! Aí vem lá! Vem tirar a leite de um, e vem pra se parar que deve ser leão Vem lá com barra dançarina aí Mamia, 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 soltô Vem lá só fazer Vem tirar a leite de um, e vem pra se parar que deve ser leão Vem pra tua cabeça e nem seu jantor Vem lá no lugar dançador Vem lá no lugar dançador Vem lá só fazer Vem lá pra cá você e nem seu jantor e aí o 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